Oi, oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, também não está bem, graças a Deus, somente o meu esposo, né, deu um desviado na coluna, então ele não está conseguindo mexer, e eu vou estar tirando o leite hoje, buscando as criações, tudo aí, que eu não tiro, eu ajudo ele a tirar, são só cinco, né, vocês viram que duas não deu leite, eu estou no pasto, mas é o dia que ele precisa sair, o dia que ele está passando com alguma coisinha, eu vou lá e faço para ajudar ele, e hoje vou estar buscando ali, vocês vão acompanhando esse vídeo com nós, você que for gostando, vai deixando aqui, aquele like aí, para dar aquela força, compartilha nossos vídeos, se você estiver vendo e não faz parte, se inscreva, vem fazer parte com nós, deixe seu comentário, e é isso aí pessoal, estou com a cara bem inchada assim, tem pouco tempo que eu levantei, agora eu vou lá, estou buscando todas as criações, vou estar tirando o leite ali, vocês continuam com nós aí, um grande abraço aí para todos vocês, e bora para o vídeo, roda a vinheta! Tchau, tchau! E aí pessoal, já começa por aqui, os bezerros que vai tirar, os bezerros das vacas, vai tirar leite, como vocês viram, só continuou, nas cinco, que as outras vezes não deu leite, né, como eu mostrei no vídeo anterior para vocês, e aqui já está ele dentro do curral, ó, que eles ficam no pequenininho de lá, e só que de tarde você para para cá, que fique mais fácil, né, que está abrindo a bezerreira, e deixe eles entrarem aqui, fechando aqui, vou estar buscando as vacas agora, as vacas já estão no pastas ainda, aqui está o latão, vou tocar ele, sai por aqui, passo por cima e toca as vacas, e já sabe, ó, bora! Xingu é esperto, já sabe que tem que entrar aqui, agora aqui, eu só abri a porteira, agora elas ainda estão lá em cima no pasto, agora eu vou lá buscar lá e já, já venho para cá agora, ó, e aqui já tá elas bora tá levando elas agora pra mim, tá tirando o leitinho bora mas não busca, pessoal, muito de mancedão não, que é só cinco, rapidinho, tira o rapaz busca leite aqui tarde, né nós aqui, a tigreza nós aqui é quase o último a pegar o leite nosso aqui e é pouca vaca não busca muito tardão, ó o reprodutor aí, ó pra quem ainda não viu, isso aqui é o reprodutor bora a joinha a criação tá quase tudo aqui a joinha a daria já sabe, ó, só vem trocar, pega o caminzinho e o o boião já tá junto o grande boi a joinha a joinha as duas lá que tá soltando o páscoa e os bezerros olha lá as ali já tá vazando já também, ó olha os bezerrinhos dela, ó bora o grande boizão aqui, ó bora tem uma, duas, três, quatro, cinco tá todas resas aqui agora é só levar pro curral e aqui até que não é muito tarde, né, pessoal tipo assim eu falei, não ando muito cedão porque é pouca vaca rapidinho tira mas aqui é seis e pouquinho ainda só que aqui o sol já nasce mais cedo e já brota aqui cedinho e já brota queimando já também e aí eu tô levando as vacas tirar o leite o touro tá indo junto né, neguinha aqui ficou doce meio que o romp parecido se eu não souber diferenciar aqui é neguinha e negona tá vendo, agora cedo devido a seca aqui se for andar durante o dia com sol quente esse capim estala parece que tem um monte de paia sequinha assim aí agora cedo assim que tá moiadinho que nem eu falei serena amolece, né o capim aí o bichinho comer fica macinho não faz esse barulhão, né aqui, ó era um capimzão que vocês viram que eu mostrei sequinho esse aqui, né quando tava na época que tava das águas, né que tava tudo pegadinho essa parte em cima aqui, ó meu esposo trouxe criação no capim que nós tínhamos plantado pra comer também ó, já vai se comunicando com o bichinho as vacas, ó joinha tigreza fartura negona neguinha joinha bora ó o pôr do sol pessoal coisa mais linda agora cedo, ó o pôr do sol aqui no cítico que benção muito linda essas maravilhas de Deus graças a Deus Deus tem nos abençoado todo dia estando de pé pra lutar pra trabalhar mais uma vez dando saúde um dia a gente fica meio perrengado no outro a gente tá bom de novo então em tudo na nossa vida agradecer a Deus entregar na mão de Deus que Deus que é o melhor pra nós melhor do que nós mesmo estão entregando a mão de Deus deixando a direção na mão dele Deus fazer conforme o querer a vontade dele tudo dá certo se não for isso dá certo também porque é a vontade de Deus ó chegamos no curral fartura 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 isso empurra a porteira ó o outro querendo dar uma bebida em uma hora vai fartura ó aqui dentro tá todas elas ó ó a Быza título ó ó vOL k ó d ó ó Amém. Então, pessoal, agora vamos lá, dar um minutinho. Amém. Beleza, beleza. André, vamos. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau. Então, pessoal, por enquanto, essa seca do jeito que está aqui, não é a seca, né? O bezerro ainda está meio nudinho. Então, nós continuamos deixando uma teta até hoje. Só tira três e continuamos deixando uma teta para o bezerro. Terminamos já por aqui, tirar da tigreza. Para vocês verem como é que a tigreza ficou uma maravilha para mexer. Então, eu mesmo, quando o meu esposo precisa, ele retira. Não dá aquela necessidade de tirar, que é pouca vaca. Aí ele tira. Tchau. 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 Leite agora se tirado é o leite da fartura. A lenha pegava até o vento. 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 Essa aqui pessoal é daquela que você tira o leite e parece que acabou e solta de novo. Vai soltando aos pouquinhos o leite dela e solta ele tudo uma vez. A lenha pegava até o vento. 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 Vamos lá. 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 Bora. Bora tirar o último leite Já está bem velho, só que deixa o leite do mesmo jeito Não pode tirar a culpa também não Não pode tirar a culpa também Rabemos por aqui Assim o covaco já está de leitinho tirado Graças a Deus Mais um dia nessa parte que já foi vencido Estamos aqui terminados Agora espera esmamar para separar Graças a Deus Vamos arrancar aqui porque amanhã não tem mais Vamos começar agora aqui dentro As criações estão sempre aqui conosco Galinha Tem franguinho Olha só Peru como sempre Vocês sabem que não deixa Começar a tirar leite e manceda e vem junto Aí aqui está a tigresa Foi a primeira a ser tirada Os errinhos até mamou Está ali chupando teta ali Mas Chupar a teta mesmo Porque o leite já acabou Foi a primeira a ser tirada Então já deu tempo dele Beber tudo Aqui a neguinha A negona Eu confundo porque é tudo negra Que colocou neguinha e negona Como todas duas é a mesma cor E chifre Daqui tem uma diferença Que o chifre dela é Está vendo? Um em pé e outro é torto Aí essa aqui é a negona A do cantinho A neguinha Está mamando Essa aqui é a que eu terminei por último agora Vocês viram que é a joinha O touro Está aqui E a fartura Que está mamando também O xerife está lá deitado E o xerife agora Pessoal está dando de dormir Com os bezerros Coloca os bezerros para cá Os bezerros dormem no curral à noite E o senhor xerife Está dormindo com os bezerros No curral Para dormir quentinho Durante o dia Fiquei aqui coçando a orelha do bezerro Porque eu estava rindo Esse dia não ia aguentar Tanto que eu ria Ele pega a orelha do bezerro Vai dando um piquinho de mordida Se os bezerros chegam a dormir Deitar no chão Olha só Eu nem lembro Se esse touro tem nome Porque trouxe ele para cá Nós vendíamos aquele outro E trouxe ele para cá Eu acho que nem tem nome ainda Se não tiver Eu tenho que escolher o nome Para colocar nele Essas criações Tipo assim Que nós lidamos No dia a dia mais Que nem as vacas leiteiras O touro Que fica assim Nós sempre colocamos nome Não colocamos nome de bezerrado Porque é muito Fica solto Coloca nome não Mas no resto nós colocamos Essa aqui Esse aqui Que é bezerro Está lá embaixo comigo Eu separando as bezerras Agora Vou colocar ali Ó Veio alguns bezerros Para o curral Essa aqui É a outra Que eu estava mostrando Que tinha duas Para criar Essa aqui Não estava lá junto Mas hoje Ela veio para o curral Essa aqui Se eu não estiver enganado O nome dela é fumacinha Ou é fumacinha Ou é fumaça Já tem nome Eu acho que foi o DEC Que colocou Aí se não for esse mesmo Tem que escolher O nominho para ela também Agora aqui Só na paz Esperando essa criação Terminar aqui Os bezerros Terminar Sua mamada Aqui Terminar de mamar Para mim Estar separando Colocando as mãezinhas Deles para o pasto Quando dá meio dia Pessoal Vocês sabem Meio dia Onze e meia Já Esse daqui Estava trazendo mais tarde Do que quando é Muitas vacas de leite Era onze e meia Esse aqui Está trazendo meio dia Para colocar mamar E depois de meio dia Só agora cedo Então pessoal Os bezerros Já tem meio de mamar Fica aqui chupando teto Aqui Não tem que estar Mais murcho Do que tudo Já não está tendo Leite mais não Agora eu vou estar Separando Colocando as vacas Para o pasto Bora Os criações Até sabem também Partura Bora Partura já está indo Bora Neguinha Negona Vem joinha Oi Vem joinha Vem negona Vem negona Passou negona Tigreza Tigreza Bora Vai touro Bora Vai tigreza Bora Vem boi Quer vir não Vou trepar na sua mente Aí você vem Quero ficar assim para trás Rapaz Só não come Ele é rabizeiro Aquele é rabizeiro Junto Não pode fazer Uma obra dessa Olha os outros Que está tratando Por aqui E aqui já terminei As vacas Colocou o boi No pasto Agora eu venho Ficar essa porteira Aqui Que aqui fica Esse espaço Aqui todo aberto Para dizer Aqui já é amarrado Uma corda Fica aqui Deixa eu amarrar Aqui e volto Com vocês Olha o cor do sol Já saiu pesado Por aqui As criações Tudo aqui dentro Esse peru Ficou só rudinho A gente No lado Vem sozinho Tá que nem O xerife Eu tenho o xerife E o peru Que eu fiz de ano Agora aqui Só passar eles Para cá Essa porteira Aqui pode deixar Aberta Até Colocar a mamar E ali está o coxo De tratar Desde lá Esse Ainda mais Esse aqui Que é meio brutão Já Esse aqui Empurrando o coxo A hora que não tem ação Aqui fica empurrando Derruba o coxo Podem me arrumar de novo Daqui a pouco Vou tratar deles Vou fazer um Um vidinho aí Mais pra frente Tratando deles Vou colocar as bezerradas Para cá Vou fechar a porteira Abziu Vai Ai É isso aí Agora vou lá Buscar a ração Tratar deles Tratar das galinhas Que estão me vigiando Aqui também Tudo aqui É isso aí pessoal Depois eu faço um vídeo Tratando as bezerradas Então pessoal Terminamos mais um vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Você que gostou Vai deixar naquele like Para dar aquela força Compartilha aí Um grande abraço Para todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau